É linda, é a Edna de São Leopoldo, também bom dia Gamon, dizendo que gosta muito de você, dizendo que nós somos o colírio da manhã dela, e pede um feliz aniversário para a filha, que ela está morando em Cuiabá, é a Luísa. Então tá bom, vamos dar parabéns então para a Luísa, Melanie, que está completando mais um ano de vida. Ela assiste pelo aplicativo, pelo Play Plus aqui. Valeu Luísa, parabéns então, muitos anos de vida, minha amiga. Parabéns Luísa, feliz aniversário, tudo de bom. É isso aí, agora tem muita gente que mandou mensagem, muitas mensagens mesmo, perguntando sobre o incidente que aconteceu, daquela mulher que foi agredida durante o Grenal. Gamon, você não vai comentar sobre isso? Quem vai trazer os detalhes, na verdade, sobre esse caso, é o Nando Gross e a Paloma Poeta. Aliás, um caso lamentável que aconteceu. Eu realmente, eu fiquei muito triste em saber dessa agressão. Muita gente mandando mensagem, é um absurdo o que aconteceu. É uma criança junto ainda, né Gamon? Que horror. A gente fica triste, porque o futebol deveria ser alegria, deveria ser motivo de confraternização. Rivalidade sempre vai existir, isso é natural, mas tem que ser do esporte. É, rivalidade em torno do esporte, que não pode ter agressão. Ainda mais, agressão contra uma mulher, contra uma criança, isso realmente é lamentável, mas é um assunto que a gente vai deixar para os nossos especialistas em futebol, que é o Nando Gross e a Paloma Poeta, daqui a pouquinho no Rio Grande no Ar. Minha amiga, muito obrigado pela participação, mais do que especial. Uma ótima segunda-feira, bom trabalho para você. Tá certo? Às 7 horas e 31 minutos. Para todo mundo, beijo. Beijão. Quero agradecer você de casa, viu? Quero te agradecer, você que acordou cedinho, às 6h30 da manhã, para ficar aqui com a gente, recebendo as primeiras informações, as notícias da madrugada, do trânsito, prestação de serviço. Eu volto amanhã, às 6h30 da manhã, e agora vem ele, Nando Gross, para comandar o Rio Grande no Ar. Muito bom dia, meu amigo Nando. Tudo bom, Gamon? Como é que tá? Tudo certo? Maravilha. Feliz porque não tá triste, é o Feliz porque não tá frio. Não, hoje tá uma maravilha, né? Tá um dia bom lá fora, tá quase 20 graus agora, acho que tá 18 graus. Eu vim preparado para a chuva. No carro eu coloquei guarda-chuva, galoche. Não, não vai chover, parece que vai chover, tem um ventinho de chuva, né? É capaz de chover, mas... Vamos aproveitar o que tá aí, né, Gamon? Deixa o futuro pra depois, né? Com certeza. Tá calor, tá ótimo, vamos curtir, né? E a chuva depois a gente pega o guarda-chuva, abre e vai embora. E vamos que vamos. Valeu, Gamon, muito obrigado, grande abraço. São 7h32 agora, tá 17 graus a temperatura nesse momento em Porto Alegre. E a gente começa o Rio Grande no ar de hoje falando sobre um tiroteio que deixou uma mulher morta e outras oito pessoas feridas. Todos participavam de uma confraternização depois de uma partida num campinho de futebol de Gravataí. Já já todos os detalhes. E depois do Grenal, no fim de semana, uma mulher foi agredida ao lado do filho. Ela estava no setor dos torcedores colorados e balançava uma camiseta do Grêmio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse absurdo que aconteceu sábado à noite lá no estádio Beira-Rio. Isso é depois do jogo. A informação é de que ela ganhou a camiseta. Ela tentou ir no estádio, não tinha mais torcida mista, ficou no cantinho do Inter e ganhou uma camiseta. Seria do Luan. E ela estava mostrando para os torcedores do Grêmio que estavam no andar superior. E aí chegou aquela mulher ali, dois barbudos que já foram identificados, mais o segurança do clube, mais preocupado em pegar a camiseta do que qualquer outra coisa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E a festa colonial em Canela, na Serra Gaúcha, atrai muitos turistas. Só coisa boa em queijo, salame, cuca. Todas essas delícias culinárias estão disponíveis no evento e vai até o dia 4 de agosto. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora no Rio Grande no Ar, que está começando. Uma jovem de 20 anos morreu e outras 8 pessoas ficaram feridas. Isso foi num tiroteio próximo a um campo de futebol em Gravataí, na região metropolitana. Vamos conferir a reportagem. O registro é do carro da polícia na região do crime, perto deste campo de futebol. Fica no bairro Salgado Filho, em Gravataí. 9 pessoas.